Vamos agora aos itens que foram destacados do bloco. Primeiramente, o item de número 8, que trata do processo 48.500.0018.62.2017.00. Refere-se a requerimento administrativo interposto pelas empresas ADECO Agro, Vale do Invinema, S.A., BP Bioenergia Tropical, S.A., OER Rio Brilhante, S.A., Iaco Agrícola, S.A., e pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Unica, com vistas à não cobrança de adicionais de encargos de uso do sistema de transmissão e de parcelas de ineficiência por ultrapassagens, decorrentes de alteração no sistema de apuração do montante de uso do sistema de transmissão, o SAMUST, do Operator Nacional do Sistema Elétrico. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhores diretores, eu solicitei o destaque desse voto em função de ter inserido o item no dispositivo que foi encaminhado para a audiência pública. Então, para a audiência pública não, para o bloco na quinta-feira. O que foi inserido? Foi o item D. Determinar que a SFF instaure fiscalização para verificar as causas da alteração do sistema de apuração do montante de uso do sistema de transmissão, o SAMUST, utilizado pela CCE. Essa é a única alteração em relação ao material disponibilizado no bloco na quinta-feira. Portanto, eu costumo submeter a matéria à votação, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, proclamo que a diretoria colegiada da ANEL, por unanimidade, decidiu indeferir os pedidos das empresas geradoras de energia a Decoagro, Vale do Iviema, BP Bioenergia, OER, Rio Brilhante e Iaco Agrícola de não cobrança do adicional de encargo de uso do sistema de transmissão e da parcela de ineficiência por ultrapassagem referente ao montante de uso do sistema de transmissão contratado com a UTE Amandina, Tropical 1, Tropical 2, Eldorado e Iaco. Determinar ao INS cobrar os valores referentes ao item atualizados pelo IAT, que é o Índice de Atualização da Transmissão. Permitir ao INS parcelar os valores do item B, ou seja, dos valores a ser cobrado nas apurações mensais de serviços de encargo dentro do ciclo tarifário 17-18, atualizado a preço de junho de 17. E a cláusula que foi agora inserida, determinar a SFF que instaure fiscalização para verificar as causas da alteração do sistema de apuração do montante de uso do sistema de transmissão SAMUCH utilizado pela CCE. Próximo item.